Olá, maravilindos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Gratidão sempre! Gratidão a todos os inscritos. E você que está chegando aqui a primeira vez, já aproveite, se inscreva, curta, comente e volte sempre. Toda prosperidade e bênção em nossa vida, tudo que for de melhor. Então, hoje, no tutorial de hoje, nós iremos fazer essa linda estrelinha que você pode aproveitar e mandar de brinde para os seus clientes, que elas irão amar, com certeza. É muito fofa, vale a pena. E você vai fazer gastando quase nada de material, gente. Pouquíssimo, vale a pena. Eu vou estar usando esses materiais aqui, agulha de 2,5, cor número 3, tesoura e as cores de sua preferência. Eu irei fazer essa com três cores, para ajudar na imaginação. Então, eu começo aqui fazendo o meu anel, o círculo, o círculo mágico. O meu círculo mágico. Subo três correntinhas. Laço novamente. E vamos fazer aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Temos os quatro. Eu alongo essa última aqui e venho aqui no primeiro. Correntinha, pego a laçadinha e trago pra cá, ó, pra primeira. Fechando aqui, vai ficar uma pipoquinha. Então, eu subo quatro correntinhas, quatro correntinhas, três, quatro, laço, e venho fazer o próximo bloquinho aqui de quatro pontos altos. Faço um, dois... Três... Quatro pontos altos, alongo. Venho aqui na primeira. No primeiro ponto alto, ó. E pego essa laçadinha aqui e passo por dentro. Faço as quatro correntinhas, laço e vou repetir esse processo por mais três vezes, ficando com um total de cinco. Cinco pipoquinhas. De ponto alto. Feito as cinco pipoquinhas, aqui, ó... Então, eu fecho o anel e ele vai formar uma estrelinha. Eu faço mais quatro, duas, três, quatro correntinhas e venho aqui fechando com baixíssimo. Olha como fica, opa. Eu alongo, corto e eu vou mudar de cor. Mas você pode seguir... É você... Essa primeira você pode fazer de uma cor e a outra em outra mesmo. Tá firme aqui. Então, eu vou usar agora meu amarelo. Pego a minha cor, eu faço aqui o meu nó corrediço. Detalhe, pra que ele fique assim, como esse aqui, ó, a estrelinha certinha, você vai prestar bem atenção. Aqui, ó. Eu vou fazer meio leque aqui. Eu pego aqui e vou fazer metade do meu leque aqui, só nesse. Pixo. Laço uma vez e vou fazer aqui. Eu vou passar tudo. Aqui eu faço metade de um ponto alto. Eu laço. Faço metade do outro. Laço e faço metade do outro. Terão que ser três pontos altos fechados juntos. Aqui, ó. Agora eu fecho eles. E vou subir aqui. Três correntinhas. Então, eu laço. E venho, eu vou fazer... Eu fiz metade do leque aqui, ó. De um lado. E venho pro próximo lado. E faço aqui, ó. Metade do meu ponto. Laço e faço metade do meu ponto alto. Laço e faço metade do outro. São três pontos altos. E fecho junto. Faço uma correntinha. Então, eu venho aqui e faço a... Vou repetir, ó. Metade do ponto alto. Metade do outro. Metade do outro. Fecho junto. E faço aqui as três correntinhas. Laço e venho aqui no próximo. Metade. Metade. Laço e faço metade do ponto alto. Três pontos altos, ó. Fechados juntos. Faço a correntinha. Laço. E faço novamente. Ó. Metade. Metade. Metade alongo. Metade alongo. Fica os três pontos altos juntos. Fecho. E subo as três correntinhas. Laço. E venho pro próximo. Fazendo metade alongo. Metade alongo. Fecho junto. Faço uma correntinha. E faço a outra metade aqui. Continue aí. Aqui, ó. A correntinha... Vai ser sempre na pontinha da estrela, ó. Aqui eu fiz a outra metade. Aqui eu iniciei. Aqui eu fiz a outra metade. Aqui, ó. E aí, eu vou subir as correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu laço. E venho concluir aqui, ó. Um. Laço. Dois. Laço. Três. E aqui junto. Fecho junto. Eu faço uma correntinha. E faço baixo isso. E ele fica assim. Olha, pode observar que exatamente na pontinha da estrela é que tá o espacinho. Onde nós vamos dar continuidade. No meu ponto baixíssimo. Aqui eu faço meu ponto baixíssimo. Alongo e corto. Porque eu vou mudar de cor. Como eu vou mudar de cor, mas você, se preferir, pode fazer igual essa aqui, ó. Faz na mesma cor. Eu vou mudar de cor só pra melhorar aí a imaginação de outros trabalhos. Então, eu faço meu no corrediço aqui. E venho aqui nessa divisão dos dois juntinhos. Venho aqui na divisão. Pego aqui. Faço um ponto baixo aqui. Sumo a correntinha. Então, eu laço. E venho aqui no espaço fazendo ponto alto. Laço novamente e faço outro ponto alto. Laço duas vezes. E faço ponto alto duplo. Novamente, duas vezes e outro ponto alto duplo. São dois pontos altos e dois pontos alto duplo. Eu subo cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço duas vezes. E faço ponto alto duplo. Novamente, duas vezes. E o outro ponto alto duplo. Dois pontos altos. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Ao sair do ponto alto, eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, na divisão dos dois. Fazendo um ponto baixo. Fazendo um ponto baixo. Faço outra correntinha. Laço e venho no outro espaço aqui fazendo ponto alto. Vou repetir o que eu fiz anteriormente, ó. Dois pontos altos. Laço duas vezes. Faço ponto alto duplo. Faço ponto alto duplo. Novamente. Laço duas vezes. E o outro ponto alto duplo. Subo as cinco correntinhas. Laço duas vezes. Pontos altos duplo. Duplo, novamente, dois, duas laçadas aí, ponto alto duplo. Laço e faço ponto alto, laço e faço outro ponto alto. E repito o processo, ó, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha e repito de novo, dois pontos altos, dois pontos altos duplos, cinco correntinhas, dois pontos altos duplos, dois pontos altos, até fechar. Chegando aqui no último, depois do ponto alto eu faço a correntinha e venho aqui fechando com baixíssimo. Faço meu arremate aqui do meu jeito, alongo e corto. Pronto, você tem a sua estrela magnífica. E ela fica, gente, uma alturinha aqui, magnífica. Maravilhosa, sabe? Olha, ficou maravilhosa aqui, até do arremate. Então, eu venho aqui e amarro aqui. Marro e corto, você arremata aí do seu jeitinho maravilhoso. Cortar aqui. Se quiser colocar uma cola, coloca. Mas olha que fofura que fica. Maravilhosa. Aí você tem a opção de fazer chaveiro. Você pode aqui, ó, contornar ela toda de branco, dourado. Fica magnífico. Pode fazer chaveiro porque fica os dois lados feitos. Gente, fica fofo. Mas você pode mandar pra uma cliente, que eu tenho certeza que ela vai amar. Pode fazer mil e uma coisa. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhem o máximo pra dar essa força pro canal. Me ajuda seguindo lá no Instagram. E tá rolando sorteio lá no Instagram. Então, corram pra lá. E sigam. Será uma honra sortear você com um kit magnífico. De crochê. Beijos e até o próximo.